Hoje acordei e quis fazer uma cantiga Não tinha nome, nem sequer a melodia No céu olhei e logo achei uma frase linda Abençoada, Virgem Maria Então escrevi os sentimentos mais sublimes Que alguma vez noutra canção escrevi um dia Ela me deu inspiração e assim começa o meu refrão Abençoada, Virgem Maria Abençoada pelo amor que nos tens dado O teu abraço e tua luz que nos guia O Salvador e o coração imantelado Abençoada, Virgem Maria Abençoada por nos proteger da guerra Pelas orações e pelo terço que alivia Também por seres mãe de Jesus Para nos salvar morreu na cruz Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Padroeira deste mundo Por seres mãe de todos nós Por seres mãe de todos nós Por seres mãe de todos nós e quem nos cria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco para morreu na cruz Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Padroeira deste mundo Abençoada, Virgem Maria Por seres mãe de todos nós Por seres mãe de todos nós e quem nos cria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco para morreu na cruz Abençoada, Virgem Maria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco para morreu na cruz Abençoada, Virgem Maria Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria